Bom dia, gente. Vamos na continuidade agora dos nossos trabalhos. Nesse painel, nós vamos discutir buscas e apreensões de dispositivos eletrônicos. E muda um pouco a sequência desses do que a gente estava discutindo no painel anterior. Antes, nós estávamos falando de busca e coleta de evidências digitais que são detidas por intermediários entre o cidadão e o Estado, ou seja, em provedores de aplicação de internet. Nesse caso, os dados e as evidências que serão usadas, utilizadas em processos, elas estão em dispositivos eletrônicos, não estão em servidores de empresas. Elas estão no celular, estão no computador. E nós vamos trabalhar esse assunto desde pensando em Mava Jato e aí lembrando daquelas cenas que eu acho que todo mundo agora já tem em mente, vendo na TV a polícia segurando computadores e diversas sacolas com diversos documentos, desde esse tipo de busca e apreensão de dispositivos eletrônicos até situações bem mais comuns que hoje acontecem, quando, por exemplo, numa situação de flagrante, alguém que está com o celular no bolso também tem o seu celular apreendido e todas as questões aí decorrentes, como, por exemplo, é necessária uma ordem judicial específica, neste caso, ou a própria situação de flagrante autoriza o acesso às informações de um dispositivo do celular. E também questões, inclusive, fora delas. Hoje a gente também tem notícia de casos em que, em abordagens policiais, às vezes acontece de a polícia pedir acesso, pedir que se coloque lá a senha do celular para verificar com que a pessoa tem se comunicado e assim liberar a pessoa. Não, até disso hoje se ouve. Nós temos um painel super plural hoje, que vai trazer diversas perspectivas. Nós estamos aqui com o professor, o juiz também, da 15ª Vara Criminal daqui de São Paulo, o doutor Marcos Zilli, que também é professor aqui da casa. Temos o doutor Estênio Santos Souza, que é delegado da Polícia Federal, autor de diversos livros sobre busca e apreensão, investigação criminal, cibernética. Também é professor da Academia Nacional de Polícia e membro da Força Terafe Internacional de Crimes contra Crianças. E também o Carlos Roberto Isa, que é defensor público aqui em São Paulo, mestre também de direito aqui pela casa e diretor do IBC Crim, também conhecido aqui nosso. Bom, sem mais delongas, eu vou começar com o professor Marcos Zilli. Professor, fique à vontade. Bem, muito bom dia a todos. O professor está bom? Muito bom dia a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer o convite, a oportunidade, ao mesmo tempo em que me cumprimento, os demais integrantes da mesa. Para mim é uma honra especial estar hoje aqui, para de alguma forma debater e compartilhar o tema tão candente. Eu gostaria de enaltecer a iniciativa do Internet Lab, por todos os seus orientadores, também a professora Marta Saad, coordenadora acadêmica, e enaltecer, sobretudo, a coragem de terem me convidado. Agora, faço parte da espécie Homo Sapiens, eu sou do subgrupo analfabeto digital. Então, acho extremamente complicado o que eu possa compartilhar com os senhores. Na preparação desse diálogo, a minha opção foi por tratar um pouco da jurisprudência, ou seja, como a jurisprudência vem lidando com essa temática relacionada à prova digital. A minha proposta é de fazer uma análise de algumas decisões judiciais. Essas decisões judiciais, elas estabelecem, seguem uma cronologia, e essa cronologia não é indicativa necessariamente de uma evolução. Até mesmo porque a evolução está impregnada, esta palavra, por uma forte carga valorativa. Na verdade, a jurisprudência, o olhar sobre a jurisprudência, revela muito mais uma tentativa de adaptação. Adaptação de conceitos, estruturas teóricas, diante dos mecanismos e dos dilemas que os recursos tecnológicos vêm provocando. Razão pela qual, creio que essa ilustração, ela é bastante reveladora do projeto ou da proposta que eu, pelo menos, procuro aqui delinear. Não há propriamente uma evolução, mas sim uma adaptação. Dependendo do olhar, dependendo do foco que seja tomado para análise da problemática, alguns entenderão que há uma certa evolução, outros entenderão que há uma adaptação. Mas a proposta, volto a dizer, é uma análise da jurisprudência. Então, o primeiro caso que eu gostaria de trazer à baila é um caso, creio eu, que já deva ter sido abordado nesse encontro e provavelmente já deve ter sido de conhecimento geral, que foi um caso julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 2012, muito embora os fatos estejam relacionados ao ano de 2004. Ou seja, tivemos aí um período de oito anos até que o Supremo Tribunal Federal pudesse definitivamente dar uma resposta e uma solução. Qual era a questão de fundo? Qual era o contexto? Nós estávamos diante de um caso que envolvia um homicídio, um homicídio que foi executado por um matador de aluguel. Ele foi preso em flagrante e, quando dá prisão em flagrante, seus aparelhos celulares foram apreendidos e os policiais passaram a consultar esse aparelho celular e averiguaram que havia a presença de alguns registros telefônicos, registros de chamadas recebidas e chamadas efetuadas. Pegaram esses números, provocaram a autoridade judicial, solicitaram a interceptação telefônica de algumas linhas e isto permitiu a identificação dos mandantes. E esses mandantes foram, então, denunciados e, mais do que isso, foram presos preventivamente. Esta é a questão de fundo. Como essa questão foi instrumentalizada pela perspectiva processual. Os defensores desses mandantes impetraram um habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Pará, alegando que houve uma ilicitude probatória que se manifestou no momento em que os policiais manusearam o aparelho celular e, consultando esse aparelho celular, averiguaram os registros telefônicos e anotaram os números dessas linhas telefônicas. E, portanto, sendo uma prova ilícita, ela seria imprestável e, mais do que isto, além desta imprestabilidade, haveria uma contaminação por derivação. A nossa chamada ilicitude por derivação, a conhecida teoria dos frutos da árvore envenenada. O Tribunal de Justiça não acolheu esta argumentação, não foi concedida a ordem de habeas corpus. Houve um novo habeas corpus integrado perante o Superior Tribunal de Justiça, que manteve a decisão do Tribunal de Justiça do Pará. E, então, chegamos ao Supremo Tribunal Federal, que é essa questão. Bem, o ministro relator, que foi o ministro Gilmar Mendes, ele afastou a alegação de ilicitude probatória e usou vários argumentos. Primeiro, ele entendeu que os registros das linhas telefônicas, das chamadas efetuadas e recebidas, não envolvem uma intervenção no ato de comunicação. E, portanto, segundo esta premissa, não haveria necessidade de ordem judicial. Reforça o argumento, invocando o artigo 6º do Código de Processo Penal, que estabelece uma série de diligências que a autoridade policial deve efetuar, dentre as quais se deslocar até a área palco dos acontecimentos e apreender todos os objetos, todos os instrumentos, todas as evidências relacionadas com a prática ilícita. E foi isso que os agentes policiais fizeram quando apreenderam o aparelho celular. E os registros, eles foram obtidos com um simples manuseio deste aparelho, que, segundo o ministro, não importaria uma devassa significativa à intimidade e à privacidade. E o ministro vai mais além e faz um recurso de retórica muito interessante, fazendo uma analogia a um papel escrito. Ou seja, se o agente tivesse sido encontrado em poder de um papel com a anotação de algumas linhas telefônicas, isso não poderia ser interpretado como uma invasão à privacidade. Da mesma forma, a lei constitucional brasileira autoriza o ingresso domiciliar, independentemente de ordem judicial, quando evidenciada a situação em flagrante. Ou seja, se a própria inviolabilidade do domicílio pode ser restringida, quando de uma prisão em flagrante, o porquê não o acesso aos dados a um aparelho celular. Nós temos aqui alguns trechos deste voto, que são bastante significativos deste raciocínio. E permitam ler este trecho. Há de argumentando, abstraindo-se do meio material em que o dado estava registrado, o aparelho celular, em dado. E se o número estivesse em um pedaço de papel no bolso da camisa usada pelo réu no dia do clínio? Seria ilícito o acesso pela autoridade policial? E se o número estivesse anotado nas antigas agendas de papel ou em um caderno que estava junto com o réu no momento da prisão? Ademais, impende lembrar que a Constituição Federal excepcionou a inviolabilidade domiciliar na hipótese de flagrante delito. A própria liberdade sofre restrição no flagrante delito. Um aparelho celular receberia proteção diversa. E a conclusão é no sentido de afastamento da licitude probatória. Mas o ministro vai mais além, e em seu voto eu acho muito importante esse trabalho de secarmos o voto, porque esse trabalho de necrópsia do voto, ele é importante até para nós entendermos e interpretarmos o raciocínio. Ele vai mais além. Vamos admitir que houvesse uma ilicitude probatória. Que de fato o acesso dos policiais ao aparelho celular fosse marcado por uma violação à privacidade e à intimidade. Mesmo assim, as provas derivadas, elas subsistiriam, porque a cadeia contaminatória estaria rompida. E o ministro invoca aqui a teoria da descoberta inevitável, cujo paradigma, acorda um paradigma, é da Suprema Corte Norte-Americana, o famoso caso Nix vs. Williams, julgado em 1984. O ministro Gilmar Mendes entende que o aparelho celular seria apreendido. Ele seria levado à autoridade policial, que solicitaria uma ordem judicial para a devassa desse aparelho, as linhas telefônicas seriam reveladas e, portanto, nós chegaríamos às linhas telefônicas dos agentes. Então, o curso natural dos acontecimentos levaria a essa descoberta inevitável, que a apreensão feita pelos policiais teve apenas o condão de antecipar. Foi esse, repito, o raciocínio do ministro e traduzido neste trecho. Por exemplo, o só fato de serem apreendidos os aparelhos celulares, indubitavelmente levaria, como de fato aconteceu, a quebra do sigilo dos dados telefônicos do Correio, com a consequente identificação dos usuários das linhas móveis e fixas, que com ele mantiveram contato, mormente na data do cometimento do crime, tramitia esse friso típico e de praxe em casos análogos aos usuários. Pois bem, este acórdão do STF é importante porque ele servirá de baliza para o segundo caso, caso este que foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça no ano passado, um caso que teve sua origem na Justiça Estadual de Rondônia. Volto a enfatizar qual é o elemento de contexto, qual é o caso de fundo. Os policiais receberam uma denúncia anônima, indicando que uma carga de entorpecentes seria recebida por uma determinada pessoa. Os policiais fazem o acompanhamento dessa carga e no momento em que ela é entregue, acabam prendendo em flagrante o transportador e a pessoa que receberia a carga. Ela era composta de 300 comprimidos de êxtase. Houve, portanto, uma prisão em flagrante. Junto com a apreensão do entorpecente, houve a apreensão de um aparelho celular. Esse aparelho celular é encaminhado à autoridade policial, que lavra o alto de prisão em flagrante. A autoridade policial determina que esse aparelho celular seja submetido a um exame pericial. E durante esse exame pericial, são coletadas diversas mensagens de WhatsApp que revelam os mecanismos negociadores da transação. e, portanto, permitem revelar e identificar outras pessoas para além do transportador, que também são, então, denunciadas. Então, esse caso também envolve uma litigância nos vários graus de jurisdição. É impetrado um habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de Rondônia. Quais são os argumentos desta impetração? Busca atacar a transcrição destas conversas pelo WhatsApp, sob o argumento de que elas são um produto de uma ilicitude probatória. Qual é a ilicitude probatória? Justamente a devassa do aparelho celular, sem prévia ordem judicial. Então, a argumentação passa pelo raciocínio de que nós tínhamos um direito fundamental a preservar intimidade e privacidade. Dependia, portanto, de ordem judicial. Não houve essa ordem judicial. Então, há uma ilicitude probatória e todo o efeito contaminatório desta ilicitude probatória. O Tribunal de Justiça de Rondônia não acata a argumentação, não concede a ordem. Novo habeas corpus é impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça. Aqui eu gostaria de destacar dois votos, que são votos muito ricos quanto à argumentação e à revelação do raciocínio desenvolvido. O primeiro deles, do ministro Rogério Schietti. O ministro Rogério Schietti, ele parte de uma premissa. Aquele precedente do Supremo Tribunal Federal não mais se coloca. Não se coloca por quê? Porque desde então, ou seja, desde 2004, houve um significativo avanço tecnológico que mudou substancialmente o perfil de acesso aos dados que são disponibilizados nesses aparelhos. Então, aquela realidade posta à época, ela não mais encontra aderência atualmente. Isso porque esses mecanismos, esses recursos tecnológicos avançaram significativamente e hoje há um risco muito maior, potencializou-se o risco de devassa a intimidade e privacidade. E aqui é interessante destacar esse trecho do voto. Os fatos narrados, ele está se referindo ao precedente do STF, são de 2004, período em que os telefones celulares sabidamente não eram conectados à internet de banda larga, como são já há algum tempo os chamados smartphones, dutados de aplicativos de comunicação em tempo real, motivo pelo qual o acesso que os policiais teriam naquela época seria necessariamente menos intrusivo do que seria hoje. Para respaldar o seu raciocínio, o ministro Rogério Schiette, ele invoca um importante precedente da Suprema Corte norte-americana, que é o caso Rilley versus Califórnia. Neste acordo, a Suprema Corte se debate sobre o acesso aos dados nestes dispositivos móveis sem ordem judicial. E conclui reconhecendo que estes dispositivos tecnológicos, eles contêm uma carga múltipla, variável e plural de dados que são reveladoras de todo o perfil do seu usuário. Então, o acesso, independentemente de ordem judicial, é uma afronta ao direito fundamental da privacidade. E assim, portanto, a Suprema Corte norte-americana proclama um importante precedente nessa seara, e aqui eu destaco, inclusive, um trecho do voto da Suprema Corte, que é uma análise detida sobre o instrumento, sobre o aparelho móvel e sobre a capacidade que esse aparelho, os recursos tecnológicos, permitem de armazenamento de dados. Então, o voto do ministro Rogério Schietti é um voto que segue muito o preconizado por este precedente. E aqui eu destaco, um trecho até para fazer um paralelismo, com o trecho do voto da Suprema Corte, um trecho do voto do ministro Rogério Schietti. Nessa medida, o acesso aos dados do celular e as conversas de WhatsApp sem ordem judicial constituem devassa e, portanto, violação à intimidade do agente e ele proclama a ilicitude probatória. Gostaria de destacar aqui o voto da ministra Maria Tereza, que não é um voto divergente, mas volto a insistir nesse ponto. O que é importante, o que eu gostaria de destacar é o raciocínio desenvolvido pelos ministros. A ministra Maria Tereza, ela inicia o seu voto, o seu raciocínio, fazendo menção aos dilemas que envolvem a persecução penal, o resguardo da segurança pública e o resguardo da intimidade. E afirma que, muito embora a Suprema Corte norte-americana tenha decidido de uma maneira tão protetiva ao resguardo dos dados e, portanto, ao direito fundamental à privacidade, este não é o único entendimento. E ela traz à luz um importante paradigma da Suprema Corte do Canadá, que é o caso Firon. Este caso, que foi julgado pela Suprema Corte do Canadá, é interessante, nós abrimos um parênteses também para contextualizá-lo, ele envolve também o acesso de dados desses dispositivos móveis. Qual é o caso? Qual é a questão de fundo? O Kevin Firon, ele foi preso após o roubo de uma joalheria. Durante a sua prisão, é submetido a uma busca pessoal. Nessa busca pessoal, é apreendido um aparelho celular. O aparelho celular é manuseado, naquele momento, pelos agentes policiais. E os agentes policiais, eles descobrem várias imagens, várias mensagens relativas a uma arma de fogo, o que permite a apreensão da arma de fogo, o que teria sido a arma de fogo utilizada durante o roubo, a execução do roubo, a joalheria. Então, ele é acusado, não só da prática do roubo, mas também por essa circunstância do uso da arma e a prova material está pela própria apreensão daquele instrumento. Então, essa questão, novamente, ela é objeto de intensa litigância, passa e perpassa por todos os canais da jurisdição canadense, até que a porta na Suprema Corte do Canadá. E a Suprema Corte, por uma maioria muito disputada, uma maioria muito restrita, entende que não há ilicitude probatória. E aqui é interessante também debruçarmos sobre o raciocínio desenvolvido pelos juízes da Suprema Corte. Eles partem de uma regra que é uma regra própria da Common Law, que autoriza a apreensão de todos os objetos que estejam conectados à prisão. Ou seja, a situação da prisão cria um elo de incidentalidade que permite, como projeção natural da prisão, a apreensão de todos os objetos conectados com esta prisão e com o crime que foi cometido. Então, esta é uma regra muito presente na Common Law. Nós poderíamos fazer uma ponte e estabelecer um elo entre esta regra com o nosso artigo 6º, que é rotineiramente invocado nos vários casos que tocam essa temática. Então, a maioria entende que a busca foi válida e ela sempre será válida, inclusive o acesso aos dados que contém o aparelho celular, sempre que essa busca e esse acesso estiverem conectados, interligados com a prisão. E seria necessária sempre que a não realização dessa busca imediata ela causar um retardamento à investigação. Então, entra aqui o elemento da urgência, o elemento da indispensabilidade como um filtro convalidatório ou validatório da apreensão do aparelho e da obtenção dos dados que estão registrados. Mas os ministros eles estabelecem um roteiro digamos assim de conduta que deveria ser seguido pelos agentes policiais quando há da apreensão desses objetos e sobretudo quando do manuseio dos dados. Eles estabelecem que deve ser averiguada a situação de urgência, presente essa situação de urgência existe autorização para busca imediata independentemente de ordem judicial mas os agentes policiais deveriam elaborar um termo circunstanciado descrevendo todo o ato de análise dos dados do dispositivo móvel consignando nesse termo tudo o que eles acessaram quais os arquivos tiveram acesso e qual o conteúdo revelado por estes arquivos que foram analisados. Então a ministra Maria Tereza invoca esse precedente apenas para reafirmar de que a questão não é uma questão uníssona a questão não é uma questão uniforme e que há diferentes perspectivas de análise diferentes formas de abordagem da questão. Ela lembra que no caso do direito brasileiro a ponderação já foi feita pelo legislador e portanto invoca a lei dos 1965 recentemente publicada ela não é distante temporalmente é de 1914 e portanto a ponderação já foi feita pelo legislador e o legislador estabelece a necessidade sempre de uma ordem judicial para exame das comunicações privadas então há necessidade de uma ordem judicial e ela analisando o caso ela reconhece que as fotos as imagens as conversas elas exorbitam aquele precedente do STF dependeriam de uma ordem judicial e portanto no caso está caracterizado em instituto de promotória mas o mais importante a ministra Maria Tereza deixa aberta a questão e ela afirma não há uma resposta absoluta e aí percebe-se uma certa aderência ao precedente canadense ao afirmar que sempre que houver uma situação de urgência e portanto perigo no comprometimento da investigação estará justificado o acesso imediato aos dados contidos nesses aparelhos móveis e portanto independentemente de ordem judicial gostaria na dinâmica de cansá-los com citações de trazer esse trecho do voto da ministra Maria Tereza não descarto de forma absoluta que a depender do caso concreto caso a demora na obtenção de um mandado judicial pudesse trazer prejuízos concretos à investigação ou especialmente à vítima do delito mostre-se possível admitir a validade da prova colhida através do acesso imediato aos dados do aparelho celular imagine-se por exemplo um caso de extorsão mediante sequestro em que a polícia encontra aparelhos celulares em um cativeiro recém-abandonado o acesso incontinente aos dados ali mantidos pode ser decisivo para a liberação do sequestrado pois bem o terceiro caso é um caso recentemente julgado também pelo STJ fevereiro de 2017 novamente gostaria aqui de trazer o elemento de contexto estamos diante de um crime de homicídio uma pessoa foi baleada em um posto de combustível os investigadores chegam ao local e encontram uma testemunha que é menor de idade e que identifica os possíveis autores do crime o executor seria um menor de idade também e este menor de idade antes da execução do crime ele tinha conversado com quatro pessoas que estavam do outro lado da avenida após conversar com essas pessoas ele atravessa a avenida e realiza os disparos então de posse dos dados e da descrição física dessas pessoas e dos apelidos porque essa testemunha conhecia aquelas pessoas pelos apelidos os policiais fazem uma pesquisa nas mídias sociais e conseguem identificar os perfis sociais dos possíveis autores do crime isso leva a identificação dessas pessoas eles vão até a residência dessas pessoas apreendem os aparelhos celulares e começam a averiguar esses aparelhos celulares e detectam várias conversas de whatsapp em que essas pessoas estão trocando mensagens vamos atribuir a responsabilidade exclusivamente ao menor e por conta disso eles então estão presos em flagrante pela prática do homicídio do homicídio é empetrado o habeas corpus perante o tribunal de justiça do distrito federal as questões aqui que são alegadas são aquelas questões recorrentes violação de privacidade mas notem que o argumento da defesa já ingressa no elemento urgência até por conta talvez do que foi adiantado pelo voto da ministra Maria Tereza e dizem não havia situação de urgência então aquela prova de nenhuma forma poderia ser justificada porque não havia nenhuma excludente que legitimasse aquela apreensão o tribunal de justiça do distrito federal não concede a ordem habeas corpus impetrado perante o STJ voto da ministra Maria Tereza foi a ministra relatora ela baseado naquele voto anterior ela entende que não havia situação de urgência no caso porque as pessoas já tinham sido identificadas e portanto não havia necessidade daquela devassa do aparelho celular porque elas tinham sido identificadas no trabalho de investigação que levou a análise do perfil nas mídias sociais então no caso era necessário uma ordem judicial e portanto como não houve ordem judicial a prova é uma prova ilícita qual prova ilícita? aquela apreensão das mensagens feita diretamente pela autoridade policial mas notem que a ministra Maria Tereza vai um pouco mais longe e ela faz uma análise no efeito contaminatório entende que havia provas pré-existentes vejam vejam aqui a fonte da prova a fonte independente pré-existente aplicada que seria todo aquele trabalho de investigação que levou a identificação dos possíveis autores essa prova não foi contaminada por força da teoria da fonte independente pré-existente então ela reconhece a ilicitude probatória mas mantém a ação penal porque entende que há prova pré-existente que lhe confere justa causa eu sei que eu já avancei no tempo mas eu gostaria só de lembrar a todos que eu acabei de obter uma liminar no tribunal de justiça por pedido de tutela antecipada que me concedeu mais tempo para a explanação mais 10 minutos aqui para a explanação aqui há um marco teórico e jurisprudencial que acho que é interessante que nós podemos extrair da discussão desses três casos primeiro o que nós estamos lidando afinal o que nós estamos conversando ou sobre o que nós estamos conversando com todos estes casos nós estamos lidando com projeções do direito fundamental à privacidade e à intimidade que tem uma série de garantias as inviolabilidades são garantias que dão concretude a esses direitos a obtenção de prova muitas vezes envolve mecanismos que nós denominamos de meios de obtenção de prova a prova está escondida ela precisa ser revelada e portanto nós precisamos destes meios de obtenção de prova um destes meios é a busca e a apreensão quando esse meio de obtenção de prova envolve a restrição de direito fundamental o nosso sistema preconiza de maneira clara necessária prévia ordem judicial a reserva de jurisdição o porquê isso porque à luz de cada caso cabe ao juiz ponderar os interesses de necessidade e de indispensabilidade que justifiquem a restrição daquele direito fundamental e portanto deem sustentáculo ao meio de obtenção de prova este é o nosso sistema quando a obtenção é direta e portanto nós temos esse atalho representado por essa curva neste slide artístico que revela o meu conhecimento profundo dos recursos tecnológicos nós temos um atalho e portanto temos uma obtenção direta prova ilícita que nos leva a inadmissibilidade daquela prova e o efeito contaminatório a ilicitude por derivação esta conexão prova ilícita e ilicitude por derivação não é automática não é absoluta por isso deste pontilhado é possível a ruptura este efeito contaminatório o que se dá pela incorporação de toda uma teoria de restrição dos frutos da árvore envenenada cunhada pela suprema corte norte-americana e que vem sendo incorporada há anos pela jurisprudência brasileira sobretudo pelo supremo tribunal federal e pelo superior tribunal de justiça aqui faço referência aos recursos que são invocados na jurisprudência nacional conexão tênue fonte independente pré-existente concomitante posterior há vários acordos que fazem alusão a isso e a descoberta inevitável lembre-se descoberta inevitável foi aquele sustentador teórico do voto do ministro Gilmar Mendes a legislação brasileira tenta de alguma forma incorporar essas rupturas ao processo contaminatório e o faz como só haveria de forma desastrosa nós temos aqui o parágrafo primeiro do artigo 157 que incorpora a teoria dos frutos da árvore envenenada o parágrafo primeiro e parágrafo segundo fazem referência aos marcos de ruptura deste processo contaminatório numa redação conhecida de nós de todos nós absolutamente desastrada o legislador faz uma referência textual a fonte independente mas invoca descoberta inevitável ou seja uma salada muito própria do nosso legislador então teríamos aqui de acordo com a jurisprudência o caminhar da jurisprudência talvez possíveis soluções então a apreensão desses dispositivos móveis em um contexto de prisão em flagrante se houver urgência e indispensabilidade seguindo aquela ideia apresentada pela ministra Maria Tereza o acesso poderia ser direto isso é alvo de grande questionamento grande controvérsia mas a questão está posta na nossa jurisprudência se não houver a situação de indispensabilidade se não houver a situação de urgência a ordem judicial seria imprescindível é isso que nós podemos extrair como substrato desse caminhar jurisprudencial caminhando para o final prometo trago o último caso o caso que foi de certo modo protagonizado por este palestrante que vos fala nós tivemos na 15ª vara criminal uma denúncia contra três pessoas duas foram acusadas de tráfico de drogas e uma por tentativa de posse de interpecente para uso próprio três pessoas o João e o Alain eles foram abordados por policiais militares que estavam em atitude suspeita foram submetidos a busca pessoal em poder do João foram encontrados oito cigarros de maconha mais um aparelho celular o João na hora admitiu não esses cigarros eu vou levar para o Japa ah mas quem é o Japa ah o Japa é uma pessoa que o Alain está trocando mensagens aí no aparelho celular e ele comprou esses oito cigarros de maconha Alain vem cá vamos fazer uma busca e apreensão em vocês encontraram um aparelho celular em poder do Alain começam a olhar o aparelho celular e encontram as mensagens do Alain do Japa mensagens de Whatsapp e indica o local onde seria feita a entrega vamos todos lá até este local encontram o Japa conseguem identificar o Japa porque a imagem do Japa estava gravada ali no perfil do Whatsapp aí Japa vem cá vamos fazer uma busca pessoal e você encontra outro aparelho celular com o Japa começam a olhar as mensagens do Japa e vem que o Japa tinha trocado mensagens com o Alain pronto vamos levar todos para a autoridade policial a autoridade policial prende todos em flagrante João e Alain pelo tráfico de drogas o Japa ele recebe um termo circunstanciado por tentativa do artigo 28 gosto de rezar esta qualificação penal típica pois bem todos são denunciados e essa denúncia chega a este palestrante que vos fala e eu tenho que fazer o exame preliminar da denúncia está previsto no código de processo penal este exame preliminar por incrível que pareça está lá previsto existe e eu fiz este exame preliminar e adotei as seguintes premissas primeiro os registros de comunicação pelo whatsapp são projeção da privacidade para mim muito embora dados que estão ali arquivados são dados de comunicação e portanto estão acobertados pela inviolabilidade então era indispensável uma ordem judicial se não há ordem judicial a prova é ilícita e portanto inadmissível segunda premissa não havia nenhuma urgência de identificar o usuário sob qualquer perspectiva que se examine o nosso sistema não poderia conferir justificativa plausível para a invasão de dados relacionados à intimidade para se identificar usuário de entorpecente crime de menor potencial ofensivo sob qualquer ótica do princípio da proporcionalidade nós não encontramos justificativa para isso então invocando até esse entendimento do STJ que em última análise invoca a jurisprudência da Suprema Corte do Canadá não haveria justificativa para tanto e por consequência há todo um efeito contaminatório dessa devassa feita a admissão da culpa por parte de João e a imputação de corresponsabilidade ao Alain no meu modo de entender são anteriores e portanto isso caracteriza uma fonte independente pré-existente então havia indícios suficientes para o processamento de João e de Alain porque a admissão de culpa e a imputação são anteriores ao manuseio do celular essa prova é preservada ela confere justa causa para o processamento não estou dizendo que isso é certeza de autoria mas estamos numa análise preliminar e todos os elementos obtidos com relação ao Emerson que é o Japa ele decorre de um manuseio indevido de vários aparelhos celulares então toda essa prova está contaminada então eu rejeitei a denúncia com relação ao Emerson e determinei o processamento da ação penal com relação ao João e ao Alain e por fim já que eu iniciei com uma imagem eu gostaria de terminar com uma última imagem que é uma gravura de Escher que é um artista holandês que ele trabalhava muito com a ideia de relativização que eu acho que é interessante então essa imagem ela revela diferentes perspectivas diferentes óticas diferentes olhares sobre a mesma questão eu acho que isso é bastante profícuo quando nós analisamos essa relação mundo digital e direito há determinadas premissas que permanecem as mesmas mas algumas dessas premissas são postas em dúvida quando nós estamos diante de avanços tecnológicos talvez a solução não seja tão diferente ou a solução não esteja tão distante é possivelmente uma perspectiva um olhar diferenciado que importará e nos levará a uma solução então é esta imagem que eu gostaria de finalizar e termino prometo para encerramento trazendo uma frase que acho extremamente apropriada uma frase de Aristóteles invocar Aristóteles num seminário de era digital me parece bastante conectado Aristóteles asseverava que o ignorante afirma o sábio duvida e o sensato reflete então eu fiz uma série de afirmações aqui então eu faço a vez do ignorante o doutor Carlos e o doutor Silas Stênio perdão durante a minha exposição fizeram ar de dúvida então eles são os sábios porque os sábios duvidam e os senhores permaneceram em silêncio refletindo então os senhores fizeram a vez dos sensatos então eu agradeço mais uma vez a oportunidade e me perdoem pelo avançar aí do horário muito obrigada muito obrigada professora Zilli por essa brilhante apresentação vou guardar aí os agradecimentos para o final e vou passar agora direto para o estênico sem mais delongas que como eu disse anteriormente é delegado da Polícia Federal é professor da Academia Nacional de Polícia já participou de diversas operações policiais importantes na área de crimes cibernéticos dentro também da Faculdade Internacional sobre crimes violentos com a violência bom dia a todos está todo mundo ouvindo bem tradutor também é um prazer estar aqui novamente eu estive em março em outro evento com a mesa com a professora Marta Saad já estou quase me sentindo em casa aqui na UCF eu tenho trabalhado com criminalidade com investigação de crimes cibernéticos há muitos anos desde 2003 são sei lá 14 anos que a gente tem enfrentado esse tipo de delito e é até hoje apesar desse tempo todo que na verdade a Polícia Federal já tem um tempo maior do que esse obviamente mas até hoje a gente encontra internamente dificuldades de compreensão do que seria a criminalidade cibernética como é que se faz esse tipo de investigação tudo é muito novo e há uma mudança muito acelerada até para compreender a gente acaba de estudar e já surge novas tecnologias novos conhecimentos novos desafios então calhou que quando a Jaqueline me fez o convite para vir participar aqui deste primeiro congresso internacional de que eu tinha feito no ano passado essa pesquisa sobre busca e apreensão virtual então o que eu quero já para poder dar início aqui ao nosso diálogo dizer que na verdade o que a gente está defendendo aqui é uma tese não tome o que está aqui sendo dito como verdade na verdade a gente está aproveitando este espaço exatamente para sentir o que vocês pensam a respeito dessas questões que vão surgindo naturalmente na medida em que a gente se depara com as peculiaridades de cada investigação então para fins didáticos a gente dividiu a apresentação em três etapas e aí a gente vai partir do real para o virtual e a ideia é tentar traçar um paralelo entre a busca e apreensão física e a busca e apreensão virtual para a gente ver o que tem de semelhante e distinto e de que modo isso pode ser aplicado no dia a dia na nossa prática de investigação e para o processo penal de modo geral quando a gente fala de busca e apreensão isso já foi sedimentado aqui já foi muito bem falado pelo professor Nise a polícia judiciária ela investiga e para investigar naturalmente a gente precisa buscar algo a tarefa principal da polícia judiciária é tentar identificar a materialidade do delito e identificar a autoria com todas as suas circunstâncias como é que se faz isso? é exatamente buscando elementos buscando vestígios o artigo 6º já muito mencionado aqui ele obriga a autoridade policial a apreender objetos que estejam relacionados ao fato tomou conhecimento da infração você deve apreender os objetos que estão relacionados ao fato lá no inciso 3º do 6º consta o poder geral de polícia então o legislador desde 1941 já pretendia que a polícia colhesse todas as provas que fossem possíveis e esse talvez seja o norte que a gente deve partir para esta nova realidade digital até 1988 havia a possibilidade que a busca e a apreensão fosse realizada diretamente pela autoridade seja a autoridade judicial de autoridade policial em 1988 uma carta cidadã o inciso 11 do artigo 5º ele trouxe essa garantia de inviolabilidade domiciliar então regra geral a casa é asilo inviolável do indivíduo mas existem hipóteses em que se pode restringir ou mitigar esse direito fundamental o primeiro deles é se o morador consentir isso decorre do próprio direito de propriedade se eu sou dono de algo eu posso consentir e quem quer que seja entre ou não inclusive a polícia além desses nos casos em que o morador em tese não tem interesse em consentir a gente pode mitigar esse direito fundamental nos casos nos casos de flagrante delito desastre se houver necessidade de prestar socorro e no caso de uma ordem judicial e aí nesse caso só durante o dia essas são as hipóteses mas aí quando a gente fala de inviolabilidade domiciliar naturalmente vem a questão do conceito de domicílio o que seria esse domicílio que garantiria essa inviolabilidade então o novo código civil no artigo 70 ele estabelece o domicílio como lugar onde a pessoa natural estabelece sua residência com ânimo definitivo mas nos parece que esse conceito é muito restritivo então se a gente está falando de garantias fundamentais me parece que há uma necessidade de ampliação desse conceito essa questão já foi enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal em 2007 o ministro Celso de Mello um recurso em habeas corpus 90376 estabeleceu que o conceito normativo de casa ele é abrangente ou seja ele vai se estender para qualquer aposento em que a pessoa haja de habitação coletiva desde que esteja ocupada e aí dentro dessa abrangência inclusive os quartos de hotéis estariam protegidos e se não fosse assim o que poderia acontecer todas as vezes que uma pessoa estivesse dentro de um quarto de hotel ela não estaria garantida o seu descanso a sua tranquilidade e não é isso que uma constituição cidadã pretende então entendido de um modo geral o conceito de domicílio de a garantia da inviolabilidade a gente pode entender aí que o código de processo penal ele estabeleceu duas hipóteses de busca a gente tem a busca domiciliar e a busca pessoal no caso da busca domiciliar que é a doutrina entende que a busca pessoal talvez não seja necessária autorização judicial mas no caso da busca domiciliar ela está protegida pelo artigo 5º 11 então você tem a necessidade de ter fundadas razões e aí já foi comentado aqui anteriormente sobre a questão da urgência e daquelas hipóteses constitucionais então a busca ela precisa ter como motivo a prisão de criminosos a apreensão de coisas achadas ou obtidas por meios criminosos aprender armas descobrir objetos necessários a prova da infração ou da defesa do réu enfim por ele qualquer elemento de convicção fica claro aí no 240 do CPP que a busca ela não tem um propósito de acusar ninguém assim como ela não tem um propósito de defender ninguém então essa medida é um meio de prova assim como ela é uma medida cautelar ela é um meio de prova e ela serve tanto a defesa quanto a acusação então na verdade a finalidade dela é buscar a verdade e a verdade é a verdade material dentro das regras constitucionais e processuais penais a gente estabeleceu aí como um conceito é importante estabelecer conceitos para a gente poder compreender o objeto que a gente está discutindo o abuso e a apreensão como uma medida cautelar o abuso e a gente sabe que ela também é meio de prova então com a natureza mista necessária a obtenção colheita de vestígios elementos indiciários provas prisão de criminosos apreensão de vítima de crimes em face de garantias fundamentais da pessoa humana em especial a inviolabilidade domiciliar então gente essa é a realidade física mas a partir do advento da rede mundial de computadores essa realidade ela foi se transformando as pessoas gradativamente vão saindo dos seus domicílios físicos e vão partindo para uma outra realidade uma realidade virtual e aí quando eu penso em realidade virtual a primeira imagem que me vem à mente é Matrix um filme que apesar de ter pessoas muito jovens na plateia acho que todo mundo conhece Matrix ele começa falando de um hacker Neil interpretado pelo Keanu Reeves que está dentro da Matrix ele é um programador de software uma empresa de software e em determinado momento ele é confrontado com a realidade de Morpheus e Trinity e aí eles questionam para o Neil você quer conhecer a realidade da pílula vermelha ou você quer se manter nesta virtualidade da pílula azul para quem assistiu espero que eu não esteja contando o filme para ninguém ele terminou escolhendo a pílula vermelha e aí ele vai para a realidade real em determinado momento há um diálogo entre Trinity e Cypher que estão na realidade real e aí o Cypher ele está muito chateado ele estava arrependido de ter escolhido a pílula vermelha então ele chega e diz a Trinity ouvindo aquilo ela diz mas Cypher a Matrix não é real e o Cypher diz eu discordo Trinity eu acho que a Matrix pode ser mais real do que este mundo o que eu faço aqui é só apertar alguns flores mas lá você tem de ver a Pock morrer e Matrix ele ela apenas é é é uma encenação de uma realidade que já existe hoje em dia né quando a gente vê mundos virtuais como World of Warcraft por exemplo as pessoas estão lá dentro são mais de 100 milhões de contas desde 2004 então as pessoas estão lá dentro desses mundos virtuais estão tendo vidas eles passam às vezes mais horas nos mundos virtuais do que fora deles apesar de que o World of Warcraft ele ele traz personagens fantásticos e que cada jogador tem suas características especiais mas os itens que estão ali disponibilizados eles tem valor real né a gente tem notícia que em 2007 é uma conta que vai ser vendida por mais de 5 ou 7 mil libras então fazendo a convenção você dá para ver que é um valor bastante elevado de um item que seria princípio virtual teria materialidade né outros muitos mundos virtuais estão aí disponíveis a gente cita Second Life também com milhões de contas de uso o próprio The Sims dois eu tenho certeza aqui que dentro a plateia tem pessoas que já se não vivem atualmente já vivenciaram realidades de mundos virtuais e lá dentro as pessoas conversam sobre os mais diferentes assuntos que inclusive podem realizar condutas ilícito atípicas você pode combinar um encontro você pode aliciar uma criança lá dentro e inclusive pode dali gerar relacionamentos tem pessoas que se conhecem em mundos virtuais e depois se casam na vida real isso não é uma realidade tão distante a interface neural isso aí foi uma matéria super interessante ela seria já um passo mais próximo para tornar essa realidade virtual mais real que seria esse aparelho conectado ao cérebro aplicando eletricidade em regiões específicas que permitiria uma sensação de realidade física mesmo em um ambiente virtual então isso são a tecnologia ela vai se expandindo e à medida em que as pessoas vão sentir necessidade de estar dentro da virtualidade novos desafios novas concepções precisam ser percebidas então dentro desse conceito todo dessa ideia toda que a gente está trazendo será que não se pode falar em um domicílio virtual então um domicílio como extensão um domicílio virtual como extensão no domicílio físico tradicionalmente quando a polícia vai fazer uma busca e apreensão o que a gente encontra são elementos físicos táteis você consegue pegar só que com a evolução tecnológica cada vez mais essas evidências elas estão deixando de ser físicas então a gente tem evidências digitais por exemplo em dados de GPS então muitas vezes você vai chegar lá naquele GPS e vai encontrar dados que demonstram o caminho traçado de um sequestro de uma criança então isso é um dado uma evidência digital que é importante para poder apurar um delito cibernético ou mesmo um delito não cibernético temos aí chamadas de voz e-mails mensagens de conversas privadas e aí a gente chega num ponto que é a chamada nuvem computacional em que esses dispositivos físicos eles passam a se tornar invisíveis então você não tem mais dispositivos para ver e além disso uma coisa é você entrar num computador e encontrar um arquivo do Word uma imagem uma planilha outra é uma pessoa que está em nuvem computacional e o arquivo você não sabe onde é que está esse dispositivo e a informação ela não está reservada em um local específico ela pode estar distribuída em diferentes servidores utilizando base de dados relacional então Mel & Grants ela conceitua a computação na nuvem como um modelo para permitir acesso o bico eu posso pegar meu ipad começo a ler um ebook e daqui a pouco eu troco e começo a ler da onde eu parei começo a ler no meu telefone celular depois eu vou pro desktop e essa informação onde é que ela está então assim a princípio a gente não sabe onde essa informação está e essa é uma grande dificuldade que a gente enfrenta para fazer investigação essas a nuvem computacional esses imensos data centers que as grandes empresas que prestam serviços de aplicação de internet possuem elas estão espalhadas no mundo inteiro elas tem um poder de computação muito elevado aqui é um exemplo de um data center da Microsoft esse aqui da Google um deles dentre vários data centers só para ter uma noção do tamanho da questão esse aqui do Facebook foi lá no círculo ártico aproveita o frio do ártico para poder ter maior efetividade maior eficiência e aqui um dos data centers da Apple inclusive por conta de questões jurídicas esses data centers tem migrado para a Europa e para outros países isso aí não existe uma impossibilidade de se colocar um servidor em qualquer lugar do mundo e em tese a empresa continuar defendendo a tese de que a jurisdição válida é da sede da empresa isso talvez a gente queira questionar aqui então a localização do computador nem sempre ela pode ser conhecida os criminosos usam torre e outros softwares de ocultação para disfarçar deliberadamente os respectivos endereços IP e localizações as botnets são um exemplo clássico da dificuldade de se fazer uma investigação cibernética mais complexa as chamadas redes zumbis então um atacante ele pode dominar milhares milhões de computadores realizar ataques distribuídos nos mais diversos locais e aí fica difícil até você definir quem que é o juiz competente para definir uma medida cautelar em uma situação como essa e eu recebo isso de forma cotidiana inclusive em especial nos grandes eventos a gente recebeu muitos ataques de negação de serviço e com milhares de endereços de pesos espalhados por diversas partes do Brasil e do mundo e aí a gente tem que definir quem são as pessoas que efetivamente estão envolvidas naquilo e quais são aquelas em que as máquinas foram infectadas para fazer parte dessa rede Zumbi então eu acho que é importante que a gente conclua que esse conceito abrangente domicílio que o ministro Celso de Mello traçou lá em 2007 ele possa sim abranger o domicílio virtual e a gente sabe que o Código de Processo Penal no artigo 3º ele admite a analogia então não vejo dificuldade nisso mas de qualquer forma como já adiantei no início é uma tese a Suprema Corte dos Estados Unidos recentemente ela decidiu pela possibilidade de acesso virtual das agências de investigação dos Estados Unidos o FBI a ICE o DEA a qualquer computador independentemente de sua localização física essa seria uma forma de enfrentar essas botnets então o investigador do seu computador ele consegue fazer um acesso remoto e obter dados que levem a identificação do responsável pela botnet mas não só nesses casos essa seria uma situação dessa desse emaranhado de situações novas várias questões surgem para debate aqui já foi colocado diversas questões eu vou trazer novamente algumas imaginem que a polícia entrou na casa no domicílio de alguém e está com o mandato de busca e apreensão o computador está conectado a uma aplicação na nuvem vamos pensar aí no Dropbox está o Dropbox aberto será que a polícia pode acessar essa aplicação na nuvem com decorrência do mandato de busca ainda que o mandado não tenha uma ordem específica para aplicação na nuvem nós entendemos que a nossa resposta é que seria positiva essa decisão do STJ aí recente ela foi proferida em decorrência do mandato de busca e apreensão em telefone celular no âmbito da Lava Jato e o que o STJ entendeu é que há uma permissão implícita ao acesso a esses dados em decorrência do mandato de busca e aí me parece que a tese de que o domicílio virtual é uma extensão do domicílio real estaria aqui abarcada por essa decisão no mesmo caso e se o computador não estivesse conectado na aplicação na nuvem então a polícia tem o mandato de busca e apreensão mas descobre durante a busca que existe uma aplicação na nuvem que pode conter elemento essencial para a identificação da autoria e maturidade delitiva e aí durante a busca descobre a senha para acessar aquela aplicação será que ela poderia usar essa senha e aí colocar login do usuário e a senha para acessar a aplicação na nuvem ou o mandato não autorizaria isso nesse contexto eu acho que é importante a gente estabelecer a distinção entre um cofre físico e um cofre virtual então se no caso o cofre fosse físico e a pessoa não quisesse abrir a polícia poderia descobrir a senha chamar um chaveiro ou arrombar o cofre então se é possível fazer isso no meio físico porque não seria possível no meio virtual que no caso de um armazenamento de material de exploração sexual infantil na nuvem a gente sabe que o artigo 141b do ECA ele prevê uma hipótese de crime permanente alguém aqui tem pornografia infantil no celular não responda pessoal porque eu quero trabalhar agora então assim a gente entende que se a pessoa está com o material armazenado no celular ou na nuvem ela está em flagrante do elito mas dentro desse contexto de flagrante do elito é importante que a gente escuta será que a gente viu lá no artigo 511 que há a possibilidade de violação do amigurismo físico na hipótese de flagrante do elito mas será que nesse caso havendo uma aplicação na nuvem será que é possível que a policial descobre isso ela invada o domicílio físico da pessoa o nosso entendimento é que não a gente entende que se há uma aplicação na nuvem com materialidade delitiva o flagrante ele admite apenas a invasão do domicílio virtual e não do domicílio físico mas fica a questão para o debate e se a descoberta da evidência ilícita no caso aí do material de exploração sexual infantil ocorrer em decorrência de entrega voluntária da senha de acesso à autoridade policial durante o interrogatório na delegacia já teve várias situações em que o o sujeito é intimado vai ser interrogado e esse tipo de delito as pessoas terminam querendo falar a senha tem uma culpa muito grande e terminam querendo falar e muitas vezes entregam a senha e aí a gente faz a busca em decorrência do consentimento do proprietário e se acha alguma coisa lá será que pode ou não pode realizar a prisão em flagrante de delito então a princípio a gente entende que nesse caso sim estaria em flagrante de delito e teria que ser realizado o procedimento no caso do acesso ao conteúdo além do artigo 240 do código de acesso penal numa busca virtual a legislação aplicável seria a lei 12.965 de 2014 marco de vida internet que prevê que o conteúdo das comunicações privadas pode ser disponibilizado mediante ordem judicial então me parece que o artigo 10 parágrafo 2 ele sustenta a tese da busca e apreensão virtual e eu falo de tese de busca e apreensão virtual porque na prática o que nós temos recebido da justiça não é um mandado de busca e apreensão virtual mas sim um ofício encaminhado à empresa para que ela forneça o conteúdo que ela é responsável é a guarda então as modalidades de acesso ao conteúdo virtual seria diretamente pela polícia ou indiretamente no caso indiretamente ou o responsável pela conta ou identidade virtual entrega ou o provedor responsável pela guarda do dado faz essa entrega mas em ambos os casos estaríamos diante de uma busca e apreensão virtual no caso do acesso direto a polícia vai utilizar os meios especiais extraordinários para poder conseguir acessar aquele conteúdo então a gente tem ação encoberta colaboração premiada interceptação telemática ação controlada infiltração policial virtual dentre diversas outras técnicas algumas mais secretas do que outras mais ocultas do que outras mas que permitem esse acesso direto ao dado que está lá na nuvem computacional no caso da competência que foi discutida aqui em especial durante a palestra super cooperação jurídica internacional que é um outro problema que a gente enfrenta bastante a nossa tese de que o Brasil é competente para realizar esse tipo de ação reside pelo menos nesses três pontos principais o usuário da aplicação da nuvem ele firmou um contrato para a empresa e nesse contrato está implícito que ele pode acessar esse conteúdo em qualquer lugar que ele esteja então a empresa não estabeleceu que ele só vai acessar o conteúdo em determinada localidade o outro ponto é que na verdade essa localização era incerta então como a gente já falou os positivos estão invisíveis a informação ela não é compreensível em linguagem humana e daí a gente não sabe exatamente qual que é a jurisdição competente nesse tipo de situação e se a gente não sabe qual que é a jurisdição competente em razão da tecnologia então eu entendo que qualquer jurisdição é competente e por fim o artigo 11 do março civil na internet ele é muito claro no sentido de que sempre que houver envolvimento de algum ato de coleta armazenamento guarda tratamento de registros dados pessoais ou comunicações do Brasil a legislação brasileira precisa ser respeitada então o parvo primeiro do artigo 11 menciona expressamente que os dados coletados em território nacional e se você tem uma conta por exemplo no facebook é um dado que foi coletado em território nacional foi produzido em português o usuário é brasileiro então não tem por que a jurisdição sobre esse dado está ou na Irlanda ou nos Estados Unidos não faz sentido então se pelo menos um dos terminais está localizado no Brasil é importante que a legislação brasileira seja cumprida e aí às vezes entram-se com as questões de uso de meios de ocultação de localização como o TOR ou o PROXIS de ocultação do endereço IP que também precisa ser enfrentado porque às vezes a empresa vai negar o dado baseado no IP que está localizado em outro país e na verdade o usuário está no Brasil usando um serviço de ocultação então isso não pode também servir como forma de impedir a aplicação da legislação brasileira a esse tipo de situação e aqui o Pairo Segundo ele vai dizer que não importa mesmo que a pessoa jurídica esteja sediada no exterior se ela ofertar serviço para o público brasileiro ou se algum integrante do mesmo grupo econômico possui estabelecimento no Brasil ela precisa respeitar a legislação do Brasil aqui foi mencionado no outro painel na situação lá do Yahoo por exemplo o Yahoo ele possui o Yahoo Inc ele é sócio do Yahoo Brasil o contrato social do Yahoo Brasil tem como um dos dois sócios do Yahoo Inc então assim é a empresa americana que é sócia da empresa brasileira então não vejo como você justificar mesmo dizendo que o serviço é totalmente separado dizer que uma empresa que está a empresa americana está aqui no Brasil e ela não quer respeitar a legislação brasileira o artigo 12 do Marx e do Internet traça sanções aplicáveis a esse tipo de situação e aí é lógico a gente vai ter que enfrentar tem que ter proporcionalidade mas são questões prementes e que a tecnologia vem trazendo e que vão ficar cada vez mais complexas se a gente não enfrentar isso logo daqui a pouco a gente vai nem compreender que passo dá então é importante que a gente estabeleça um marco do que deve ou não deve ser feito e aí o futuro então a gente conclui que existe de fato uma grande complexidade por vir hoje já temos várias questões para serem debatidas a Internet das Coisas já é uma realidade mas vai se tornar muito mais e aí se pode questionar será que quando a Internet das Coisas fizer parte do nosso dia a dia em que o objeto vai estar no corpo o domicílio está no corpo o domicílio virtual está no corpo será que ainda vai ser válida por exemplo uma busca pessoal sem autorização judicial isso aí é uma questão que a gente precisa pensar precisa refletir o certo é que o futuro é da inteligência artificial isso aí já é uma realidade inclusive estamos já dentro de um grupo de estudos sobre o uso da inteligência artificial para investigação isso é uma realidade e o que a gente espera que não aconteça é chegar neste mundo apocalíptico da Matrix havia verdadeiras fazendas humanas fornecendo eletricidade para as máquinas para isso gostaria de agradecer a atenção e disponível para o debate muito obrigada doutor Stênio por termos apresentado esse argumento super bem articulado de um profissional que lida aí com as necessidades de investigação e que conhece muito bem todas as particularidades desse tipo de atividade e de crimes hipernéticos agora a gente vai ouvir o doutor Carlos Roberto Aziz que é deputado aqui em São Paulo fica à vontade e aí e aí Bom dia a todos. Eu vou procurar ser o mais breve possível, em razão do avançado horário. É sempre difícil falar depois de palestrantes que dominam o tema, que fazem uma análise bastante aprofundada, que apresenta argumentos e fundamentação profunda sobre o assunto a ser tratado e, o último a falar, tem muito pouco em termos teóricos. E, exatamente por isso, é que eu gostaria de trazer a vocês aqui notícias do que acontece na prática, na realidade, e aqui, doutor Estelio, fazendo o contraponto ao mundo de Matrix, a minha atuação como defensor público na periferia de São Paulo está muito longe de ser um mundo de Matrix. Na realidade, o que a gente vê todos os dias, a todo momento, é uma sistemática violação de direitos humanos, de direitos fundamentais. E me parece interessante o tema proposto, que questiona a legalidade do acesso à informação por meio, através de smartphones e de dados contos no telefone. Voltando à questão da realidade, é curioso, porque na periferia de São Paulo, a gente observa claramente a seletividade penal acontecendo. O que ocorre todos os dias está bem longe do que a gente observa na academia, daquilo que se ensina na Faculdade de Direito, e eu acho muito importante trazer aqui, vocês todos têm o conhecimento, mas as garantias fundamentais, na realidade, não são observadas em boa parte do território brasileiro. E falando especificamente sobre abordagem policial em situação de investigação de tráfico de drogas. O que ocorre na prática? Muitos senhores devem saber, mas eu acho interessante trazer aqui essa notícia. O que ocorre é uma abordagem policial sem nenhuma investigação precedente. Se nessa abordagem encontra-se alguma quantidade de drogas, isso já é o suficiente para que a devassa se inicie. Se a pessoa abordada porta um telefone celular, todos os dados desse telefone celular serão acessados pelo policial. Há situações em que, durante a abordagem policial, o telefone da pessoa toca, o policial atende, estabelece contato com o interlocutor, eventualmente, até, se de fato, a gente está a se tratar de um traficante, ele combina a venda da droga se o interlocutor é um eventual interessado. E, acreditem os senhores, essa prova é validada, muitas vezes, pelo judiciário. Então, qual é a argumentação que se faz pela defesa ou o defensor público apresenta em hipóteses como essa? Bem, nós temos uma decisão paradigmática, importante, que o professor Zilli já trouxe notícias a respeito e a gente invoca em todas as situações em que esse tipo de devassa ocorre em abordagem policial. Então, eu já parto de uma premissa de que esse tipo de prova é ilegal, esse tipo de prova é imprestável e deve ser desencranhada dos autos, do processo, se for levado aos autos. Eu parto da seguinte afirmação. Ilegalidade do acesso a mensagens de WhatsApp sem autorização judicial. E parto direto para a suma da decisão aqui do STJ. Ilícita é a derrata de dados, bem como das conversas do WhatsApp, obtidas diretamente pela polícia em celular apreendido no flagrante, sem prévia autorização judicial. Portanto, a despeito de todas as teorias que se possa invocar sobre essa matéria, e, inclusive, bem trazida de uma maneira bastante clara e didática, até pelo professor Zilli, nós, da Defensoria Pública, assumimos uma posição. Esse tipo de prova é ilícita. E nos enquazamos nessa decisão do Superior Tribunal de Justiça para afirmá-la. E, conforme o entendimento do STJ, a prática configura prova ilícita porque viola o direito à privacidade e à intimidade da pessoa, art. 5º, inciso 10, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Também viola o sigilo de dados e das comunicações telefônicas, art. 5º, 12, com o seguinte teor, é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma da lei. Na forma que a lei estabelecer para fim de investigação. Isso no plano constitucional. No plano infraconstitucional, invocamos a lei 9296 de 96, a lei de interceptação telefônica. O art. 1º tem o seguinte conteúdo. A interceptação de comunicações telefônicas, de qualquer natureza, para a prova de investigação criminal e instrução processual penal, observará o disposto nesta lei e dependerá de ordem do juiz competente para a ação principal, sob segredo de justiça. Parágrafo único. O disposto nesta lei aplica-se à interceptação do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática. Ainda no plano infraconstitucional, a lei 947297, que dispõe sobre os serviços de telecomunicações. Art. 3º. O usuário de serviços de telecomunicações tem direito à inviolabilidade e ao segredo de sua comunicação, salva nas hipóteses e condições constitucionais ilegalmente previstas. Lei 12.965 de 2014, que é a lei do marco civil da internet. Estadurece o marco civil da internet. Art. 7º. O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania e aos usuários são assegurados os seguintes direitos. 1º. Inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e indenização pelo dano material moral decorrente de sua violação, inviolabilidade e sigilo do fluxo de sua comunicação pela internet, salvo por ordem judicial, na forma da lei, inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial. Portanto, esses são os fundamentos legais e jurisprudencial que normalmente utilizamos para buscar ver declarada a ilicitude dessa prova. E a questão vai, na minha opinião, vai além. Ainda que se consiga ver declarada a ilicitude dessa prova, ainda que se consiga que esse material seja desentranhado do processo, todos nós sabemos que essa informação já chegou ao julgador. Então, já se firmou o convencimento acerca daquela, da existência ou não, daquela prática ilícita. E, uma vez convencido de que, na hipótese do tráfico, existe o tráfico de, existia o tráfico de drogas naquela situação concreta, é muito comum que se busque alternativas, que se busque outros elementos de convicção para afirmar aquela, para reafirmar aquela convicção que, na realidade, tem origem naquela prova ilícita. É bastante comum que isso ocorra. E, nessas hipóteses, a decisão, na maioria das vezes, vem baseada na palavra dos policiais. E, de que maneira, a gente procura argumentar de que a palavra policial, a depender da situação, ela também não poderia ser utilizada. Porque, se o policial faz referência àquele dado, nós temos aí, o professor, se ele colocou, e me corrija, se o professor estiver errado, nós podemos afirmar, nós teremos aí uma prova ilícita por derivação. A palavra do policial, por si, a palavra do policial, ela não pode ser encarada como ilícita, mas a referência a essa prova por ele, obtida, na minha opinião, sim. Ela não pode, não poderia ser utilizada. E, é muito comum, nessas situações concretas, que o policial invoque uma autorização de parte da pessoa detida, de parte da pessoa flagrada. Ele diz, eu fui autorizado a acessar esse dado. Houve consentimento, e, evidentemente, esse consentimento, na maioria das vezes, é bastante questionado. Então, eu, como defensor, procuro indagar do policial se, antes desse consentimento, ele advertiu a pessoa detida sobre o direito ao silêncio. se ele, antes de mais nada, disse que o sujeito não estava obrigado a consentir, que não estava obrigado a fazer prova contra ele mesmo. Óbvio que o policial, nessa situação, ele vai procurar validar a sua atuação. E, muitas vezes, ele diz, sim, eu me indaguei. E eu, então, procuro desdobrar essa prova. De que maneira o senhor me indagou? Quais foram as expressões que o senhor utilizou? E esse é o momento que o policial, normalmente, ele escorrega. Ele não consegue, ele não consegue mais validar aquela prova por ele obtida. A ponto de, num caso prático, o policial ter dito eu li os direitos da pessoa presa. Bom, o senhor leu aonde? Eu li porque eu levo comigo na viatura uma Constituição Federal. Mas, nesse dia, o senhor estava com um outro? Não, mas, nesse dia, eu li na minha cabeça. Foi isso o que disse o policial. E, mesmo assim, essa prova foi validada. Então, esse consentimento, evidentemente, ele deve ser questionado nessas situações. E, essa, basicamente, é a argumentação que a gente procura utilizar. Número um, afirmar a ilicitude da prova, da obtenção desses dados. E, uma vez descartado, desentranhado, reconhecido a ilicitude, desentranhado dos autos do processo. Essa, essa prova, a gente procura questionar qualquer referência por parte da prova testemunhal em relação a essa, a essas informações que foram obtidas de maneira ilícita. E, vejam, senhores, que, apesar da evidente ilegalidade dessa prova, boa parte do judiciário vem validando. Porque foram feitas as referências aqui a julgar o STJ e o Supremo. Ou seja, para chegar aos tribunais extremos, evidentemente, teve um caminho, se percorreu um caminho de decisão que indeferiu o desentranhamento dessa prova em primeira instância, no Tribunal de Justiça em segunda instância da mesma maneira e foi necessário chegar ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal. Então, apesar da manifesta ilegalidade dessa prova sobre o meu ponto de vista, essa questão não está muito bem consolidada na jurisprudência. E me parece que esse é o fórum apropriado para a gente firmar posicionamentos nesse sentido e invocar a ilegalidade dessa prova. É inadmissível que uma pessoa, numa guardagem policial, tenha os seus dados devassados. E isso, insisto, ocorre frequentemente, ocorre todos os dias na periferia de São Paulo. e a Defensoria Pública, assim como a advocacia, procura apontar essa ilegalidade, procura apontar esse absurdo, mas, infelizmente, não é incomum que essa prova acabe tendo a sua validade reconhecida e isso nos impõe percorrer um longo, uma longa batalha, travar uma longa batalha no judiciário para ver declarada ilícita essa prova. Então, senhores, essas eram as minhas considerações. Eu aproveitei todo o embasamento teórico trazido pelo professor Zilli e pelo doutor Estênio para procurar fazer uma abordagem sobre um prisma mais prático e mais particularmente do que acontece na periferia de São Paulo. e não é esse trabalho diário, o enfrentamento desse ciclo de violências e de violação de direitos não é tão simples assim. De toda forma, isso é que nos inspira, isso é que me inspira todos os dias como defensor público a batalha, a defesa desses direitos fundamentais que encontram o seu domicílio na construção e tratados internacionais. Era isso, muito obrigado. Muito obrigada, doutor Carlos, por mais essa dela apresentação, que contribuindo para a visão rural que essa mesa pretendeu trazer, trouxe a visão de um raciocínio da defesa que ia lidando com esse tipo de caso. Gente, eu sei que está todo mundo apertado em termos de tempo, mas eu gostaria de abrir a oportunidade para uma rodada de perguntas, perguntas super breves. Tem gente que quer fazer perguntas? Tem. Três perguntinhas no máximo, por favor? Aqui já temos uma e aí vem depois... Pode vir aqui na frente, por favor? Perguntas rápidas, tá bom? E por favor, apresentem-se. Bom dia, parabéns aos palestrantes. Meu nome é Paulo, sou advogado. Eu tenho uma pergunta para o doutor Marcos Ili, e o doutor Carlos. Ou seja, vamos supor que naquela ação policial efetivamente o policial filmasse a informação do celular e que mostrasse que a pessoa efetivamente abriu o celular e voluntariamente demonstrou aquelas informações. Essa gravação não seria um método válido de obter a prova também, unilitavelmente? E também, ou seja, usando a gravação policial não se garantiria que todos os direitos da pessoa que está sendo abordada foram garantidos durante a obtenção dessa prova? Essa é a pergunta. Obrigado. Oi, muito obrigado. Meu nome é João Pedro, eu sou do grupo de ensino de pesquisa e inovação da GV. A minha pergunta não é somente direcionada para o professor Marcos Ili, porque os outros expositores acho que eles já deram uma ideia mais ou menos do como os interesse nessa questão. Eu vou construir a pergunta em cima do último caso que o professor Ili mostrou, ele afirmou que foram apreendidos celulares, a partir da apreensão esses celulares foram manuseados, a partir desse manuseamento encontrar mensagens, outros celulares e por aí vai. Mas, no meio termo entre essa apreensão e esse manuseamento, nos casos que eu entendo que provavelmente são a maioria, em que o celular está protegido por uma senha, essa senha é uma medida técnica que impede esse manuseamento simples, então ele precisaria obter essa senha ou o policial precisaria obter essa senha ou quebrar essa senha a partir de algum mecanismo técnico também. Em alguns casos a gente sabe que isso não é tão simples também, por exemplo, no caso da Apple.fbi em que a quebra dessa senha por tentativas diversas poderia até eliminar os dados. Existe uma diferença em termos de necessidade de obtenção de autorização judicial nos casos em que o policial pode simplesmente manusear o celular sem senha e nos casos em que ele precisaria quebrar essa medida técnica porque, como foi mencionado justamente, a gente tem uma garantia de não auto-incriminação então eu não poderia forçar a pessoa a dar essa senha. Teria que fazer alguma coisa nesse sentido. Mas não, essa é a minha pergunta. Bom dia, novamente, aqui no Cumprimentei. Sou Euclides, advogado. O doutor Tercio ontem chamou a atenção do inciso 12 do artigo 5º que eu estou trazendo ao aluno aqui nesse debate em relação em relação às inviolabilidades surgiu de correspondência, comunicações telegráficas, dados e comunicações telefônicas. Ele se numera quatro tópicos de inviolabilidade, de garantias e ressalva no último caso por ordem judicial somente, eu estou interpretando, não sei se vai ser poeril essa conclusão, estou interpretando somente para as comunicações telefônicas autorização judicial seria possível para a violação, as demais não. Seria inconstitucional, eu peço licença para dirigir ao doutor Zilli, não sei se os demais fariam alguma colocação, seria inconstitucional o acesso aos dados armazenados diante desse texto? Obrigado. Obrigada, bom dia, meu nome é Thaís, eu sou advogada, que tem uma pergunta mais dirigida para o doutor Zilli, na linha da discussão de que estamos chegando ao entendimento de que pode ser necessário na maior parte dos casos uma ordem judicial para a obtenção dos dados existentes no aparelho, não apenas para a busca e a prevenção do dispositivo. Qual é o nível de especificidade dessa ordem? Porque antes efetivamente da busca não se sabe que aplicativos, quais usos são feitos nesse aparelho, então, há WhatsApp, Telegram, uso de e-mails, em que nível de especificidade essa ordem tem que entrar para que se possa validar a obtenção de eventuais dados associados ao uso de aplicativos diversos pelo usuário no dispositivo apreendido. Bem, depois de falar por 40 minutos eu tinha feito um voto de silêncio e vou ter que romper esse voto de silêncio diante de tantas indagações. bem, com relação ao primeiro questionamento da filmagem se a filmagem revela que há uma anuência uma concordância com o acesso do aparelho me parece que o grande obstáculo aí ele teria sido superado diante dessa manifestação voluntária feita pela própria parte pelo possuidor do aparelho autorizando os agentes da força de manusearem esse aparelho e com isso acho que eu faço e já emendo com a segunda pergunta relativamente a existência de uma senha de acesso então se existe uma senha de acesso então isso é um claro sinal de que o seu possuidor ele estabelece um impedimento para que o conteúdo desse aparelho ele seja acessado por qualquer pessoa então existe uma reserva ainda maior dos dados não me parece aí que você possa superar esse obstáculo sem uma anuência do próprio usuário fornecendo de maneira voluntária a senha e isso precisaria ser de alguma forma caracterizado e evidenciado se não a alternativa seria pela ordem judicial se nós partimos da premissa de que aquele entendimento que se desenha com o voto da ministra Maria Tereza no ano passado reafirmado no início deste ano que as situações de urgência e indispensabilidade elas autorizariam os agentes a acessar independentemente de ordem judicial então evidenciada essa situação que precisaria ser melhor aclarada e aí tem todo o trabalho da jurisprudência nesse sentido então os agentes policiais poderiam então superar de alguma forma esse obstáculo da senha então são os cenários que eu vislumbro com relação ao inciso constitucional eu penso que essa questão foi arduamente debatida nos últimos anos eu tenho aí por uma orientação já há muito tempo isso da época em que eu trabalhava no departamento de inquéritos policiais e corrigidoria da polícia aqui de São Paulo e nós não tínhamos um problema tão candente desses recursos tecnológicos de interpretar que o que o legislador constitucional busca resguardar é o ato da comunicação então todos os dados relacionados à comunicação eles são preservados pela fonte originária da privacidade e da intimidade que tem uma série de garantias à inviolabilidade da comunicação os demais dados que não se refiram à comunicação são por exemplo dados cadastrais eles não passam por esse viés daí a possibilidade de uma busca automática pelos órgãos persecutórios aí obviamente os agentes policiais isso serviu um pouco de baliza na época em que isso no início dos anos 2000 muitos aqui nem tinham uma perspectiva do que seria isso mas no início dos anos 2000 nós tínhamos essa orientação e eu venho mantendo essa orientação por enquanto eu ainda sigo essa orientação a despeito dos avanços tecnológicos com algumas considerações com uma proposta de renovação de ideias à medida que os casos vão surgindo no judiciário e com relação à busca e apreensão ou seja a ordem a especificidade da ordem aí me arrisco a uma resposta mas eu já vou fazer um chamamento à autoria ao doutor eu acho que a ordem teria que ser o mais específica por isso isso faz parte da premissa da ordem da busca e da apreensão então nós teríamos aí uma situação que me parece um pouco diferente da situação em flagrante onde você tem uma investigação preliminar que de alguma forma ela direciona o objeto da investigação e esse objeto da investigação se traduz numa representação visando a busca e apreensão e essa ordem judicial então de alguma forma ela precisaria ser a mais específica possível então nisso me parece importante estabelecer a analogia da busca domiciliar na expedição do mandato de busca domiciliar ao objeto que norteia a investigação isso direciona o que será objeto da busca e se encontrado da apreensão então me parece que esse tipo de prática de orientação ela também é válida para esses mecanismos esses instrumentos tecnológicos é uma questão mais de adaptação de uma teoria que é válida ao trabalho diário dos operadores do direito aí me parece que há um grande distanciamento é apenas uma questão de enfrentamento das novas realidades e readaptação da sua conduta de trabalho ou melhor dizendo da conduta dos operadores do direito mas várias das perguntas não foram monopólio dirigido à minha pessoa então chamo a autoria dos demais em relação à primeira pergunta sobre a anuência da pessoa acordada investigada enfim acho que se houve anuência essa anuência limpa por assim dizer a prova se tornaria válida por outro lado eu trago aqui também a discussão as hipóteses de anuência para ingresso e domicílio o consentimento que na minha opinião como o consentimento é obtido ou é concedido a policiais fortemente armados durante a madrugada me parece questionável esse consentimento acho muito difícil que alguém insisto aqui eu estou trabalhando com o cenário de periferia da minha vivência cotidiana é muito difícil que alguém durante a madrugada consiga invocar uma cláusula constitucional para impedir que o policial ingresse na sua residência ou não permitir que ele acesse o seu o seu telefone celular então eu acho que se filmado enfim se tiver todo se tiver esse cuidado que nunca há me parece que seria válido a prova mas eu coloco aqui essas questões para enriquecer o debate sobre o artigo 5º 12 eu entendo que o que eu sei aquela frase em último caso ela não está se referindo a comunicação telefônica ela está ela está o legislador no meu interpretação ele utilizou talvez uma informalidade para dizer que em situações últimas em situações emergenciais todas essas comunicações poderiam ser violadas mediante ordem judicial e aí a tese é no sentido de que não existem direitos absolutos na medida em que a constituição estabelecesse um direito absoluto mesmo a comunicação telegráfica haveria ali uma possibilidade de paraíso criminal dentro daquela daquela metodologia me parece que não há direitos absolutos na nossa constituição federal tanto que o próprio direito direito à vida pode ser excepcionado entre tantos outros então quando o Marx na internet estabeleceu as duas inviolabilidades uma de fluxo e outra de comunicação armazenada privada ele só disse que no caso de fluxo você tem que observar a lei 9296 o fluxo telemático ele tem que se observar a lei 9296 e naturalmente crimes de menor potencial ofensivo estão automaticamente excluídos de interceptação telemática porque lá um dos critérios é que o crime tenha a reclusão como pena mas no caso de busca e aí nossa tese é busca virtual não haveria essa limitação havendo autorização judicial obviamente que a autorização judicial está balizada sempre no texto constitucional haveria sim a possibilidade de busca de comunicações armazenadas privadas que aí no caso entrariam inclusive as conversas de whatsapp porque enquanto ela está em fluxo ela está protegida pela 9296 mas se a pessoa depois que armazenou não quis apagar ela passa a ser objeto de busca e atenção e aí lógico está protegida por ordem judicial o entendimento que a gente tem adotado nesse momento mas nunca quis ser nem pretende ser dono da verdade pode ser que novas situações venham a surgir que façam que a gente mude esse tipo de entendimento eu quero agradecer muito o internet lab também da professora Marta Sádio aos três palestrantes por terem dispensado amanhã de hoje para vir discutir e avançar esse debate tão importante e também agradecer a vocês que ficaram aqui até agora e convidá-los também a participar agora na tarde dos grupos de trabalho e também a noite das palestras dos nossos convidados internacionais de verdade mais uma vez muito obrigada e bom almoço para todo mundo